Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra mim é boa noite! Gente, com o mesmo cenário, porque eu já fiz um vídeo sobre divulgação de canais e falando da minha chegada, do meu lindo óculos maravilhoso, que tá me ajudando muito a assistir os seus vídeos. Então, gente, eu vou falar 10 coisas que eu gosto, 10 coisas que eu não gosto. Não vai ser bem esclarecido sobre as perguntas que perguntaram, porque tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto, principalmente comidas. O que eu não gosto? Então, bora ficar sabendo. Então, vamos lá! O que você não gosta de fazer? 10 coisas que você não gosta de fazer. Essas seriam as perguntas. Então, gente, eu não gosto de lavar banheiro. Todo mundo sabe, mas eu sou obrigada a lavar banheiro, porque banheiro tem que lavar, tem que deixar limpinho, cheiroso, maravilhoso, que a parte mais nojenta de uma casa é o banheiro. Assim eu penso. Então, banheiro tem que lavar. Mas se pensa que eu amo lavar banheiro, odeio. Então, eu deixo pra minha filhinha. Eu fico imaginando quando a minha filhinha casar, o que vai acontecer comigo? Vou ter que lavar o banheiro sozinha, então. Segunda parte, eu não gosto de limpar ventilador. Graças a Deus que aqui não é aquele calor dos infernos. É bem suave. Ultimamente tá quente aqui também, mas eu não uso ventilador. O último ventilador que tá aqui, eu derrubei no chão, não sei se foi de propósito, mas quebrou a perninha, mas ele tá novinho. Mas eu odeio limpar ventilador. Não gosto daquelas coisinhas, aqueles detalhinhos. Eu não gosto de coisa de... Ai, muito complicado. Não gosto de limpar ventilador, eu fico estressada. Terceiro, eu não gosto o quê? Passar roupa. Gente, não gosto de passar roupa agora, depois de certa idade. Porque eu sempre trabalhei de passadeira, de passar roupa. Quando eu morava em Brascava, ganhava naquela época 15 reais. Ficava das 8h até as 4h da tarde passando roupa pra ganhar 15 reais. Ah, hoje o que acontece? Não aguento passar minha roupa. Fiquei com dor no braço e... Isso aí. Então, eu odeio passar roupa. Eu faço de tudo pra não passar roupa. Só passo as roupas, camisa social do meu marido e os meus vestidos que eu uso mais vestido. Então, meus vestidos é tudo sem passar. Quando tem um vestido que precisa passar, eu deixo ele de canto. Então, eu uso bastante amaciante, tiro do varal e tolo bem dobradinho como se fosse vindo da loja e guardo no meu guarda-roupa. Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Odeio passar roupa. Sofri muito passando roupa. Muita humilhação e intersetos. Então, eu peguei trauma de ferro. Quarta coisa. Quarta coisa. Dobrar roupa. Eu odeio. Odeio. Então, eu já tiro do varal, já vou dobrando e vou guardando. Porque se eu não dobrar, se eu jogar no sofá, todo mundo vai deitar em cima da roupa. Se eu colocar na cama, vai deitar em cima da roupa e eu vou me estressar porque eu vou ter que passar roupa. E como eu odeio passar roupa, então eu odeio dobrar roupa e odeio passar roupa. Então, eu tiro do varal, já vou dobrando bem bonitinho e vou guardando. Quinta. Quinta. Limpar fogão. Eu odeio porque eu cozinho muito, eu gosto muito de cozinhar e o fogão suja muito. Então, o que acontece? Eu acabo de limpar o fogão, passo... Nossa. Tudo que você pensar naquele fogão, deixa ele limpar. Meu fogão é muito velho, mas cozinha muito bem. Bonitinho, fecho ele com o vidinho, tudo bonitinho e depois você tem que abrir. Como eu bebo muito café, tem que abrir pra fazer café. Aí, eu colar, quando eu tô muito estressada pra limpar fogão, eu ponho papel alumínio. Como tá muito caro o papel alumínio, as coisas estavam difíceis, então tem que limpar mesmo o fogão. Tem que limpar fogão. Então, limpo fogão, mas eu odeio. E eu amo fogão, então vou sempre odeiar limpar fogão, mas vou ter sempre fogão. Então, limpar a geladeira. Ultimamente, quem limpa a geladeira é minha filha. No dia que eu limpo a geladeira, eu quero que ela dure quase um ano limpinha, entendeu? Odeio limpar a geladeira, porque... Não sei se vocês limpam a geladeira assim. Porque eu tiro tudo, pecinha por pecinha. Então, é por isso que eu odeio limpar a geladeira. Se fosse só pra passar um paninho ali, bababá, tava ótimo. Então, eu odeio limpar a geladeira por causa disso. Porque eu tiro tudo, não sei por que isso. Eu tiro pecinha por pecinha. Aí, eu fico quase o dia inteiro. Então, eu odeio limpar a geladeira, mas tenho que limpar. É... Mulher tem que fazer tudo. Então, a mulher não tem que odeiar nada. A mulher tem que fazer tudo, não tem que odeiar nada. Passar pano na casa. Agora, eu odeio. Antes, eu não odeiava, porque eu... Atualmente, eu sinto dor nas costas também, né? Fiquei com lombagia depois que eu... Tirei as pedras do rim, que tava me enchendo o saco. E aí, eu fiquei com dor nas costas. Mas, eu tenho que passar. Como minha casa agora tá comprida, quando era duas peças, era maravilhoso. Duas peças, a gente limpa tudo rapidinho. Agora, tá muito comprida. Então, graças a Deus, porque tá comprida, né? Mas, então... No dia que eu passo pano na casa inteirinha, Jesus, sai de baixo. Então, meus amores. É... Comidas que eu não gosto. E... E comida... É... Comida que eu não gosto. Esquisito. Porque eu gosto de tudo. Na verdade, eu gosto de tudo. Porque... Eu acho tão feio essa palavra. Eu não gosto, não como. No dia que você chegar a passar fome, né? Aí, você vai ver o valor do que você não gosta, né? Porque... A necessidade faz a gente amar, gostar de tudo, gente. Então, nunca fala essa palavra. Eu não gosto, não vou comer, né? Eu como tudo. A não ser que seja uma coisa, assim, que seja muito ruim, né? Igual, tipo, beber um chá de bolo. Eu sou péssima quando... A Métrica mandou uma vez beber um pouco de bolo, assim, né? Que é bom pro figo, daí é bom pro rim, é bom pra tudo. Não gosto. Então, eu procuro beber o bolo, procuro outra utilidade. Mas, se for necessário beber, eu bebo. Mas, é uma coisa que eu dou um pouco de trabalho. Assim, meu esposo fala que eu dou trabalho de beber bolo, mas... Entendeu? Mas, comida... Na verdade, eu como muito pouco. Não sou aquela pessoa que come aquela patata cheia, assim, cheia de comida. Eu sou mais de beliscar, mas não tem aquilo. Ai, não como isso comigo. Sou bem boa de comida. Acho que eu sou... Eu sou chata. Mas, pra comida, eu não sou chata, não. Entendeu? Eu sou pessoa chata porque eu sou meio nervosa. Então, a minha... Eu acho que eu sou chata. Mas, é só se me irritar mesmo. Mas, a de comida, eu não... Não sei. Essa pergunta aqui, eu não consigo responder, não, gente. Porque, quando o meu esposo ficou desempregado... Quando eu fiquei grávida do meu filho de 14 anos agora, né? Quando eu fiquei grávida dele, ele... Meu esposo ficou sete meses desempregado, gente. Sete meses. Meu esposo não gosta de pedir a conta. Ele não pede a conta. Ele gosta de ficar anos numa firma. Então, ele... Todas as firmas que ele passou, ele ficou anos. Ele não gosta de estar mudando de emprego. Ele gosta de ser mandado embora. E aí... Esse serviço faliu lá. Foi lá e mandou embora. E aí... Que era uma firma lá. E aí... Nossa! Aí as coisas fedeu mesmo, né? A gente não passou fome. Porque Deus sempre abençoa a gente. Assim... Aparece um bom samaritano. Deus abençoa. E sempre aparece alguém pra nos ajudar. A gente não passou fome, gente. Não passei fome. Mas, tinha o arroz, o feijão. Graças a Deus, eu nunca precisei comprar feijão. Agora eu vou ter que voltar com... Precisa comprar feijão. Meu sogro sempre... Sempre nos presenteou, né? Com feijão no sítio. E meus sogros moram no sítio. Então, feijão tinha. Então... O arroz, né? Mas não tinha, assim, uma bolachinha. Faltava um leitinho. Uma coisinha ou outra, assim. Aqui. Mas, graças a Deus, meu sogro, minha sogra sempre nos ajudou. Aí, uma cunhada minha, uma vez dos dois, uma cesta básica pra mim. Então, eu gosto de... Eu sou assim. Eu gosto de lembrar, retribuir e falar das pessoas que me ajudou. Tem uma vizinha maravilhosa que agora não mora mais aqui. Mas, ela me ajudou muito, 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 muito. Eu sou muito grata a ela por ter me ajudado. Né? Só Deus pra recompensar ela que eu posso fazer só orar por ela. Então, eu gosto de retribuir o que a pessoa fez por mim. Então, voltando à comida, gente. Então, essa resposta eu não tenho pra dar pra vocês. Eu amo tudo. Eu gosto de tudo. Como, entendeu? A não ser uma comida diferente. As comidas de japonês, uma coisa que eu nunca comi. Mas, eu tento experimentar. Pra ver. Se eu falasse um gostado, bem. Mas, não vou falar que eu nunca vou comer. Se tiver só aquilo pra comer, eu como. Porque, a vida já ajudou muito da gente nessa parte, né? De precisar das coisas. Então, eu... Hoje, eu... Não ergo meu nariz pra cima e falo, não como. Entendeu? Eu como tudo. Então, eu como tudo. Eu gosto de tudo. Eu como tudo. Tudo que vem. Agora, de roupa. O que que eu não gosto? Na verdade, roupa... Eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu acho que não dá certo, menininha. É brusa de gola. Aquelas brusas até aqui. Quando eu mudei pra cá. Eu morava em um lugar quente. O braço cabe quente. E aqui é frio. Então, aqui eu usava muita brusa, assim, de gola. Aí, eu até comprei umas pra mim. Aí, eu ficava assim, me cocia. Eu peguei, eu ficava me coçando. Como eu sou muito elétrica, o pessoal dava risada. Eu ficava me coçando. Eu pegava a gola, eu dobrava, eu dobrava isso aqui. Aí, chega a época de eu pegar a gola. Minha filha dava risada. Assim, da gola, assim. Eu cortar e deixar só a brusa. Eu ficava ridícula. Eu acabava ensagando a brusa. Então, eu não gosto que as coisas de lã me coçam. Me coça tudo. Eu acho que, não sei se é uma alergia ou coisa, eu não gosto muito de roupa de lã. Mas, eu acho muito lindo. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu acho muito bonito quem faz. É um dom maravilhoso. Mas, em mim, fica pinicando. Eu não consigo ficar com coisas, não. Né? Eu tenho sinusite. Quando eu ataca sinusite, eu tenho que ficar de touca. O tempo eu tô de touca. Aí, eu fico me com a coceira na cabeça. Sabe? Então, seria roupa de lã. De gola, né? De lã. É isso. A não ser que eu tenha esquecido alguma coisa aqui, né? Que eu tinha que ter notado, né? Mas, eu não notei. E coisas, outras coisas que eu não gosto de vestir. Saia, vestido, calça. Gente, na verdade, eu amo vestido. Eu amo vestido. Eu gosto de vestido, né? E cai bem em mim. Porque vestido, às vezes, não cai bem nem todo mundo. Então, vestido cai bem em mim. Dá certo, né? Que vestido. Eu gosto de saia jeans. Ultimamente, não uso muito saia. Porque saia tá muito cara. Saia jeans tá muito cara. Mas, eu gosto mesmo é vestido. Por mim, eu tinha só vestido. Mas, eu também gosto de saia jeans. Na verdade, eu gosto de saia jeans. Não gosto de saia mole. Tenho bastante saia mole. Né? Porque a gente evangélico vai pegar de mais social. Tenho bastante saia mole. Mas, eu gosto mais de saia jeans. E aí, sobre calça. Eu, né? Cada religião é um jeito. Eu, a minha... Onde que eu conguei, eu posso usar calça. Só que, eu, na verdade... Eu tenho algumas, duas, três calças, né? Quando tá muito, muito frio, eu coloco uma calça. Mas, em casa, eu fico de calça. Mas, assim, pra sair, é... Tem umas duas, três calças só, na verdade. Às vezes, quando eu tô com a minha filha mais corpada, assim... Quando eu tô querendo uma calça, eu cato dela, na verdade. Eu uso mais as calças dela. Mas, eu acho que fica muito... É coisa minha. A minha filha fica, fala... Ai, fica linda, mãe. Fica bonita, entendeu? Assim... Mas, eu acho que eu fico muito, sei lá. Porque, eu acho que eu tenho muito... Não sei se é com a dois bunda, muita coisa assim. E aí, eu acho que fica muito... Cheguei muita coisa. Eu não gosto muito de coisa que fica aquela coisa. Então, na verdade, eu prefiro mais vestido. Mas, eu uso calça se não for muito apertada, né? Tudo muito apertado, eu não gosto. Então... É isso. Não tem o que eu gosto que eu não gosto. Macacão, eu acho melhor macacão. Fica mais solto. Ah, faltaram o que eu... Aqui faltou, né? Coisas que eu gosto de fazer. É, eu tava esquecendo. Foi meio resumido, viu, gente? Porque é muita coisa, pergunta, e a gente acaba resumindo. A minha filha escreve, ela que resume. Se a pessoa perguntar alguma coisa no Instagram, ela vai resumindo aqui. Ela resume tudo. O que eu gosto de fazer, né? Seria o que eu gosto de fazer. Gente, eu amo fazer compra. Parece mentira. Mas, quando meu esposo fala assim... Nossa, caiu o Tico uma coisa. Vamos fazer compra. Eu amo fazer compra. Compra, compra. E no mercado. Então, como o Tico, né? Os Tico é pouco, né? A firma dá um Tico. Mas a empresa é grande, mas o Tico é destino. Então, eu espero juntar os dois Tico. Porque com um Tico só não dá pra gente fazer uma compra, né? Então, eu espero os dois Tico. E interro pouco de dinheiro ainda. Porque a família aqui é grande. É quatro pessoas. E eu tenho sempre visita. Graças a Deus, a minha casa sempre tem visita. Então, a compra aqui é bem puxada. Então, eu espero juntar os dois Tico e faça as compras. Entendeu? Então, eu faço uma compra um mês. Sim, um mês não. E aí, entre 15 dias, eu reforço. Eu tenho que reforçar a mistura. Entre 15 dias, a geladeira é pequena. Então, mistura. Eu vou comprando conforme vai acabando. E verdura também. Que eu amo verdura. Como minha filha não come carne, então a gente usa muita verdura aqui. Né? Mas eu como carne. Mas ela não come, então eu fico com dó dela. Então, ela come. Ela gosta mais de frango, carne e porco. Às vezes. Tem vezes que ela não gosta. Então, a comida dela é mais arroz, feijão, verdura e não sei o que. Então, eu fico com dó dela. Então, eu amo bastante verdura. Coisas que eu gosto. Eu amo lavar roupa. Quem me conhece sabe. Eu lavava roupa todo dia. Como agora aqui começou uma norma de economizar água. E eu tô resumindo agora. Então, eu vejo que tem um pouquinho de roupa. Eu tô lavando. Mas, por mim, eu lavo roupa todo dia. Eu amo lavar roupa. Quer dizer, a máquina lava e eu estendo. Mas eu coloco na máquina, então é eu que lavo. Eu ponho só dentro da máquina. A máquina funciona lá, né? Lavando. Mas eu tenho que tirar e pôr no varal. Então, eu amo lavar roupa. Porque não tem ainda máquina de estender roupa, né? Que vai lá e pega a roupa, tira da máquina e põe no varal. Aí seria a máquina fazendo tudo. Então, a máquina faz tudo. Eu separo a roupa, põe lá, põe o sabão, põe tudo. Então, eu amo lavar roupa. Porque, às vezes, eu tenho que lavar roupa na mão também. Roupa disso aí. É, eu amo organizar. Eu sou chata. Eu gosto de coisa organizada. Assim é que em casa fala. Eu tiro tudo a roupa. Como o meu guarda-roupa não tem porta, eu tiro tudo a roupa do nada. Dá uma loucura minha, né? Minha filha dá uns cinco minutos de mim. Eu tiro tudo a roupa do guarda-roupa e jogo tudo na cama. Aí eu tenho que correr, porque senão meus filhos chegam pra dormir. E a roupa dá tudo em cima da cama. Então, eu fico organizando, arrumando guarda-roupa. Então, eu amo mudar as coisas de lugar, arrancar a móvel pra cá, eu coloco lá. Meu marido diz que qualquer dia a cama vai estar lá na garagem. A mesa, aquela mesa velha que vocês sabem, vai estar lá na calçada. Quando eu quiser almoçar fora, acho que a mesa vai estar lá na calçada. Porque eu amo fuçar tudo, arrastar tudo, andar tudo. Logo vai parar com isso, né? Ele vai embutir tudo na parede e tudo que eu arrasto as coisas. Então, eu amo organizar. Nós tirar as coisas do lugar, eu amo. Sou muito organizada. Acho que a gente de setembro são assim, né? Chata. Desculpa quem é de setembro, viu? É que eu sou de setembro. É que eu sei de setembro, eu me enjoado. Gosto de organização. Eu amo tirar pó. Nossa. Às vezes, até eu chego na casa de um parente, uma visita lá, eu tô com um paninho tirando pó. Eu não sabia que eu era assim. Até um parente falar isso pra mim. E eu chego numa casa, já pego os tamóveis. Não tem os tamóveis, eu pego o detergente com um paninho e vou tirando pó. Eu amo tirar pó. E eu tenho rinite, mas eu amo tirar pó. Fico tirando pó. Eu me incomodo com eles, ó. Vou tirando. Eu adoro arrumar guarda-roupa, né? Como eu falei pra vocês. E adoro doar roupa. Eu adoro tirar as roupas assim e sair doando. Doando tudo. Não gosto daquele guarda-roupa e tupir de roupa. Pra quem tupir um guarda-roupa de roupa, gente, você não vai usar. Eu gosto de deixar as roupas aqui e eu vou usar. Não vou usar? Eu dou. Mais eu dou, mais eu ganho, mais eu compro. Então, eu amo doar roupa. Eu acho muito feia aquela pessoa que dá. Ah, essa roupa aqui quando eu era criança. Ah, essa roupa aqui quando eu era o quê? Ah, essa roupa é quando eu era magra. Ah, essa roupa é quando eu era gorda. Gente, você era gorda, passou essa fase. Acabou. Agora você é magra. Você é magra, agora você tá gorda, passou essa fase. Joga. Vamos tirar essas coisas da nossa vida, né? Assim, um dia a psicóloga falou pra mim. Vamos fazer limpeza. Eu tinha roupa lá quando eu tava grávida. Da Letícia. Minha filha faz oito anos agora esse mês. Esse ano. Esse mês que vem. Aí, eu tinha vestido quando eu tava gestante. Aí, gente precisando lá, gestante, precisando de roupa de grávida e eu guardando roupa de gestante. Pra quê? Fala. Se eu não vou ter mais filho, né? Guardando roupa de gestante. É coisa de louco. Então, eu amo doar roupa, tirar tudo. Decorar casa. Eu amo fazer aquelas decorações de casa e arrumar. Não vou fazer... Eu não faço decoração de Natal porque eu não passo Natal Novo em casa. Geralmente, eu passo na casa de parente. Não gosto de passar Natal Novo em casa, não. Não gosto. Passo na casa de parente. E... Amo lavar louça. Quem me conhece sabe que eu amo lavar louça. Amo lavar louça. Todo mundo chega aqui, já sabe. Eu gosto de eu lavar minha louça. Eu acho que isso é mais um orgulho que eu tenho na minha vida. Que eu preciso limpar isso. A minha filha fica doida. Às vezes, eu tô com dor nessa mão aqui. Que eu tenho uma dor na palma da mão, né? Sinite, tudo dói. E eu fico lá. Eu não quero... Eu fico lavando. E quando eu chego e quebrar um copo, um prato. Que tá doendo muito a minha mão. A minha filha dá um grito. Mãe, por que você falou que eu ia lavar? E eu gosto... Eu lavar louça. Então, a visita chega. Eu gosto que a visita come. Fica ali. Me ajuda a tirar as coisas da panela. Ajuda ali. Secar louça. Que eu não gosto de secar louça. Mas lavar, eu gosto de eu lavar. Aí, se a visita insistir muito, aí ela lava, né? Mas eu não gosto muito, não. Eu gosto de eu lavar minha louça. Eu acho que eu tenho que mudar isso. Eu acho que é um defeito. Amo cozinhar. Pra quem gosta da minha cozinha... Da minha comida, né? Eu amo cozinhar. Meus filhos, né? Meu marido, que ama a minha comida. Pra família do meu esposo, que eles amam a minha comida. Eles me elogiam. Talvez que eles vêm aqui, me elogiam tanto que eu acabo querendo cozinhar mais. Então, eu amo cozinhar pra quem gosta. E alguns parentes meus gostam da minha comida. Nem todos. Então, eu amo cozinhar pra quem gosta da minha comida. Recebo com todo carinho. E sempre tô convidando pra eles vêm aqui almoçar. Que se gostam da minha comida, gostam da minha casa. Gostam de mim, gostam do meu filho, do meu marido. Então, é bem-vindo na minha casa. Gostam e não gostam de nada. Então, tchau. Mas tem dia que eu também não gosto de cozinhar. Se não tiver nada pra cozinhar assim... Tem dia que a gente tá muito afim. Então, tem dia que eu não tô inspirada pra cozinhar, não. Tem dia que eu prefiro, sabe o quê? Uma pizza, né? Uma Malmitex, enfim. E toda mulher acha que gosta disso. E é isso aí, gente. Se faltou alguma coisa, depois eu respondo vocês. E eu vou finalizar esse vídeo aqui. Agradecendo a todos vocês por estar aqui. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, né? E vocês podem fazer a sua pergunta aí. Se você precisar perguntar lá no Instagram, né? Vou deixar o Instagram aqui. Pra vocês ir lá perguntar alguma coisa. A minha filha resume tudo lá. E eu venho falar aqui pra vocês, tá bom? E é isso aí. Então, algumas coisas que eu gosto de fazer. Gosto que eu não gosto de fazer. E é isso aí. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo no coração pra todos vocês.